...do PS. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. e Srs. Deputados, Sra. Deputada e Luísa Apolónia. Ouvia com muita atenção e gostava de lhe dizer que, apesar de tudo, creio que a abordagem que fez sobre esta questão, que foi a apresentação da proposta da Sra. Ministra da Agricultura sobre a fusão e extensão de alguns organismos do Ministério, não nos satisfez. Para nós, a questão essencial é a operacionalidade. Tamanha reforma no Ministério vai ter uma consequência. A paragem dos serviços do Ministério da Agricultura e do Ambiente. E, portanto, a primeira grande questão que gostava de colocar tem a ver com a operacionalidade. Esta reforma não traz maior operacionalidade, traz menor operacionalidade ao Ministério. Em segundo lugar, e a segunda questão, tem a ver com a fusão do ICMB com a Autoridade Florestal Nacional. E também aí não ficámos satisfeitos com a forma como fez a abordagem. Do nosso ponto de vista, está aqui em causa uma enorme confusão estratégica destes dois organismos que são fundamentais para uma política de conservação e uma política florestal nacional. E, portanto, esta fusão é um erro histórico. É um erro histórico em Portugal e é preciso afirmar que estamos a fazer a fusão de missões distintas, de objetivos distintos e culturas distintas de serviço. Isto será um erro histórico em Portugal. Em terceiro lugar, gostaria de ter ouvido da sua parte um outro aspecto que nos parece fundamental. Estão a tirar autonomia a uma série de organismos. E nós reputamos da maior importância as comissões. As comissões de Reserva Agrícola Nacional e as comissões da Reserva Ecológica Nacional. Ora bem, aquilo que estão a fazer ao colocar estas duas comissões por baixo das direcções gerais, retirando-lhes independência e autonomia na decisão, significa, do nosso ponto de vista, uma visão, uma visão na ocupação do território muito preocupante. Gostava de ouvir, Sra. Deputada, a sua opinião sobre estas três matérias. Muito obrigado.